Keaton, Keaton, você pode falar, se abrir, nós dois somos uma rocha, não é? Você não confia em mim? Sinceramente, você é que não devia confiar em mim. O meu comportamento foi uma violação de tudo que sempre acreditamos nessa casa. Assim você me assusta. Sinto meu coração abertado? Pois o meu, sangra desde aquele dia. Do jeito que você fala, parece que faz muito tempo olhar para mim. O dia em que nosso filho nasceu, ela passou o dia mais feliz da nossa vida, mas virou o dia mais triste. Mas é escuro. Noah? O que Noah tem a ver com o seu segredo? Meu amor. Noah. Não é nosso filho. O que? Não, não, você não está mais falando coisa com coisa. É melhor você subir, descansar, amanhã conversamos. Por Ache, agora é que eu comecei, por favor. Me escute. É tentar fazer por mim o que eu não estou conseguindo. Perdoar a minha espécie. Noah. Eu me lembro que dia Noah nasceu. Eu me lembro de abrir os olhos naquele hospital e ver você com aquele bebê lindo nos braços. Meu amor. Nosso filho nasceu morto. Eu me lembro que você trouxe nosso Noah, que estava tão faminto e tão feliz que podia amamentar nosso filho. Era o bebê de outro casal, que nasceu na mesma manhã, no mesmo hospital. Noah, eu me lembro, eu me lembro de alimentar Noah, de alimentar como faço até hoje, com o que há de melhor dentro de mim. Noah, eu tenho tanto amor por Noah, tanto amor, que não consigo explicar. Eu paguei uma enfermeira, Tamar. Eu paguei para que ela entregasse nosso filho morto. Não, 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 ele está vivo. Não, ele está vivo. Ele está aí vivo. É o meu filho, é o meu filho. É nosso filho. Tamar, Tamar. O verdadeiro pai de Noah nos encontrou. Você não sabe mais o que está dizendo. Não sabe mais. Não sabe mais. Eu vou subir. Eu vou subir. Preciso descansar. Vem comigo. Não. Então você fica aí, falando sozinho. Não. 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 Eu vou subir. Eu vou subir. Vou dormir. Eu preciso dormir. Porque eu preciso acordar. Preciso acordar deste pesadelo. Tamar. Não. 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 Amém.